Banda, 20 anos sem Renato Russo, a Ellen conversou com o companheiro de banda, o Marcelo Bonfau, baterista. O que rolou nessa conversa, Ellen? Foi uma conversa muito agradável que a gente teve ontem, tava fechando a matéria do Jornal da Manhã. E aí, enfim, ele conta como ele chegou na Legião, como foi a trajetória dos dois. Mas eu acho que tem um trechinho dessa conversa, que vale a pena a gente destacar aqui pro nosso Morning Squad, que é quando ele fala sobre a personalidade do Renato Russo. A gente sempre ouve o lado controverso dessa personalidade, né? Ele no palco, que não tinha papás na língua, xingava o público, tivesse que xingar e tudo mais, né? E ele confirma isso, né? Mas também fala de um Renato que era generoso, também fala de um Renato que tinha uma boa relação ali com a banda. Então, vamos ouvi-lo aí. A gente tinha uma relação meio irmão mais séria, assim, sabe? E um cara muito culto. O Renato tinha uma personalidade conturbada, né? Tem que ser dito isso. Ele alternava muito, até por causa de algumas fraquezas que ele tinha com álcool, com outro tipo de drogas e tal, e outras coisas. Assim, o fato que ele também, eu acredito muito nessa coisa astrológica, ele era do signo de Ares, né? Isso no Zoldíaco é tido como um signo novo, né? Associado à personalidade de uma criança até, né? Então, assim, ele era como se fosse uma criança, sabe? Tipo assim, realmente fala o que pensa, fala tudo mesmo. Eu achei sensacional essa comparação que o Bonfá faz, né? De um ariano infantil. Quer dizer que fala tudo impulsivamente, sem medir o que vai falar. E são as lembranças que o Renato deixa aí, segundo o Marcelo Bonfá, que foi repaterista da Legião Urbana, na conversa que a gente teve ontem. E um amigo meu, o Paulinho Marquete, lançou um livro A Turma da Colina, muito interessante para conhecer o trabalho. Essa cena brasiliense, o surgimento dela, o embrião dessa cena. E ali, vários depoimentos de pessoas dão conta mesmo que o Renato tinha essa personalidade. Era um cara intempestível, era um cara meio bipolar, assim. Um gênio, né? Porque tinha um conhecimento cultural muito grande, mas carregava uma ingenuidade de menino, que talvez seja isso que o Bonfá... Que o Bonfá traduz como um bom ariano, né? É, traduz como um bom ariano. Um cara ingênuo, um cara sensível, muito, extremamente sensível, e que tinha seus rompantes também de fúria e de ira ali, né? É, e o Bonfá dá uma tradução muito interessante, porque ele diz o seguinte, o Renato, na opinião do Bonfá, é uma das grandes figuras da redemocratização do Brasil. Porque ele traduz como ninguém, aquela geração que vem ali, filha da ditadura, né? Achando que há uma revolução, uma liberação, mas ao mesmo tempo com uma angústia existencial imensa, né? Sim, marrão, exatamente, uma angústia muito grande. Tem uma vez, quando eu comecei a trabalhar em rádio, vim pra São Paulo, ele foi pra uma entrevista na rádio que eu trabalhava, e eu não cheguei a... eu tava no ar, a entrevista ia acontecer no horário seguinte, e ele foi diretamente pra sala de programação, e a entrevista não aconteceu, porque ele tava totalmente perturbado, aí eu já não sei por que razões, enfim, ele também foi um cara que se envolveu com a questão das drogas. Como você falou aí, né? Álcool, outras drogas. E ele chorava copiosamente, depois do relato da programadora, e não fez a entrevista, porque não tinha condições psicológicas de fazer a entrevista. Isso era uma coisa que resume bastante essa inconstância na personalidade e no temperamento do Renato Russo. A gente ouvindo aqui, prestando nossa homenagem ao Renato, 20 anos sem Renato Russo, ouvindo um trechinho agora de Monte Castanho. É o não querer, mas que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar.